Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do J Mais ABC. No programa de hoje, última sexta-feira, mostramos que os juízes federais pretendiam entrar em greve para que fosse mantido o auxílio moradia. Nesta semana, eles anunciaram que a paralisação será no dia 15 de março. Mais informações na reportagem de Renan Bandeira. Na última semana, juízes federais se reuniram com a pretensão de fazer uma paralisação. Cruzar os braços foi a medida encontrada por Eves para que não houvesse alterações nos benefícios recebidos e nem que retirassem o auxílio moradia. A paralisação já foi decidida e será no dia 15 de março. A Associação dos Juízes Federais do Brasil acredita que o que estão querendo fazer com os juízes é uma forma de punição para o trabalho que estão fazendo na Lava Jato. De setembro de 2014 a dezembro de 2017, cerca de R$ 5 bilhões foram gastos com o auxílio moradia, segundo dados da ONG Contas Abertas. Esse valor é destinado a 30 mil pessoas, separados em 17 mil magistrados e 13 mil membros de Ministério Público. Juízes que trabalham na investigação da Lava Jato, como Sérgio Moura e Marcelo Bretas, recebem o benefício, que é de R$ 4.378. A paralisação foi decidida após reunião da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que defende o benefício aos juízes, com o argumento de que ele já tem 40% de perda em seus salários. Vimos que os juízes tentam, por meio da paralisação, manter os benefícios e o auxílio moradia. Esses temas serão discutidos no Superior Tribunal Federal no dia 22 de março.